Mais filhaça, mais cara do silêncio. Compreender que a minha voz é a voz de tantas, de tantas. Falar, estilhaça, mais cara do silêncio. Entender que a voz é uma arma. Entender que não é preciso porta-armas, é preciso porta-voz. Eu sou o oceano negro, vasto e quieto, deixando para trás noites de ferro e medo. Trazendo os dons que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. Atravessar o ensino, deixar para trás todas as criaturas, as reais e as metafóricas. Desembarcar neste século, e ser uma mulher preta, que fala quando canta. Música 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 Música